Bom, então vamos lá, né? Fé em Deus, rapaziada. Hoje estamos aqui com mais um videozão aqui no canal, mano. Que é de como você tá conseguindo, tá baixando, né? Instalando aqui o Free Fire aqui no seu PC, tá, mano? De uma maneira aqui rápida e fácil, beleza? E é a versão mais atualizada aqui, tá ligado? E não esquece de se inscrever e de dar like nesse vídeo aqui caso goste, ok? A primeira coisa que você vai estar precisando fazer vai ser entrar aqui nesse site, ó. Aqui eu vou deixar o link dele aqui fixado aqui nos meus comentários, tá, mano? Vai ser o primeiro comentário meu mesmo fixado, tá? É só você enrolar esse vídeo aqui pra baixo. E na aba dos comentários, clicar no link, beleza? Que logo após você vai poder vir aqui pra esse site, ó. E também eu vou deixar ele fixado aqui na descrição, beleza? Você abrir na descrição, você vai ver o link pra você poder entrar aqui nesse site, tá? Aí logo quando você cair aqui no site, né? É só clicar aqui, ó. Em baixar Free Fire no seu PC, beleza? Que automaticamente ele vai começar a baixar aqui pra você, tá, mano? Aí, logo após ele terminar de baixar, É só você abrir a pasta download, tá? Que você normalmente salva esses arquivos de download, beleza? No meu caso aqui tá na pasta download mesmo, beleza? É só você clicar aqui nesse ícone do LDR Play, beleza? Dá dois cliques nele. Se aparecer uma telha de permissão, é só você clicar em cima, mano. Aí logo após você só clicar aqui, ó, instalação rápida. Se você quiser instalar isso aqui, você pode instalar, mas no meu caso aqui eu não vou, beleza? Vou recusar. Aí aqui, ó, ele vai começar aqui a baixar o programa aqui pra você, beleza? É só você esperar um pouquinho, tá? Que logo após a gente vai conseguir entrar no Free Fire. Já tá terminando já, já foi baixado. Agora ele tá instalando aqui no PC, beleza? E já vai abrir aqui, a gente já vai conseguir jogar o Free Fire. E bom, logo após ele instalar, vai abrir essa tela aqui, ó. Do LDR Play automaticamente, beleza? A gente já vai conseguir entrar no Free Fire já, mano. Já, já. É só você esperar o load aqui, tá? E, mano, uma coisa que eu peço pra vocês fazer é que vocês joguem aqui nesse simulador, pelo menos nos três primeiros dias, beleza? Que depois disso você pode estar meio que somando pontos aqui, tá, mano? Pra poder estar trocando aí por prêmios futuramente, né? Como, sei lá, saldo aí, né? Na sua conta bancária e coisas assim do tipo, tá? Então fica ligado isso aqui, beleza? Já abriu aqui a tela, ó. Só você dar um clique aqui em instalar, mano. Aí logo após ele vai pedir pra você alugar com uma conta sua aqui do Google, ó. Só você dar um clique aqui. Aí aqui você coloca uma conta sua do Google aí, que pode ser a mesma que você usa no teu telefone, beleza? Aí eu vou colocar aqui em a minha rapidão e já volto. Bom, aí logo após você logar, né? Talvez ele peça pra você poder confirmar, né? Pelo telefone aí e tudo mais, mano. Quem é você? É só você permitir, beleza? Normalmente. E, bom, logo após você conseguir logar, automaticamente ele vai te jogar aqui pra tela do Free Fire, tá, mano? Caso ele te jogue novamente pra tela lá de login, pra você colocar sua conta novamente do Google, aí você coloca novamente que é a segunda vez, vai, beleza? Que às vezes dá esse bug, tá ligado? Mas ele vai de boa. Enfim, logo após você clicar aqui em instalar, tá? Que automaticamente ele vai começar a baixar aqui, ó. Aí é só você esperar aqui, é claro, mano. E, bom, já foi instalado aqui, mano. Automaticamente, quando ele terminar de instalar, ele vai abrir aqui pra você, ó. Como você pode ver, já tá o mapeamento de tecla aqui, caso você queira analisar, né? Pra saber como é que tá dentro do jogo e tudo mais. E se você quiser alterar isso aqui, você pode vir aqui nessa aba da teclinha, tá? E meio que selecionar qual tecla você deseja alterar e clicar em cima. É só você clicar em cima e colocar, por exemplo, a tecla, sei lá, B, tá ligado? Mas no caso eu vou deixar a que tava antes, tá? Vou restaurar aqui. Guardar. Ok. Só clicar aqui em ok. Eu vou entrar aqui como convidado, mano. Só pra mostrar pra vocês que realmente tá rodando bem de boa, tá? Vai rodar bem tranquilamente aqui no seu PC, beleza? Um voluntário, quanta coragem. É isso aí, meu parceiro. Galera, já peço que vocês deixem um likezão aqui nesse vídeo caso você tenha curtido, tá? E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito que eu vou estar trazendo bastante vídeo aqui pra vocês sobre dicas aqui, né? Sobre free fire e tudo mais. Várias coisas interessantes aqui que eu tô bolando em mente. Então, faça isso aí pra vocês ficarem ligados aqui, beleza? E a nóis, meu parceiro. Vamos nessa. Ó. Deixa eu clicar aqui. Aqui já entramos aqui já, ó. Clicando nessa tecla aqui, nesse íconezinho bem aqui, você pode estar meio que deixando tela cheia, tá? Até que você continue e tal. Beleza. E vamos lá, meu parceiro. Se eu não me engano, pra poder colocar... Você pode estar pulando do avião a hora que você quiser. É, você apertando Ctrl, você controla meio que a mira do personagem, tá, mano? E tudo mais. Aí você apertando aqui o Shift, você consegue descer mais rápido, né? E é isso aí. T, você cai mais rápido também. E tá bem diferente, mano. Faz bastante tempo que eu não jogo free fire aqui, velho. No PC. Ah, eu desacostumei, tá ligado? Com o mecanismo aqui de tecla dele, velho. Mas vamos aqui ver se a gente consegue... Dar uma jogadinha aqui, né? Só pra mostrar pra você mesmo que tá rodando meio liso, velho. Vamos pegar os itens aqui, ó. Calma aí. Será que tem uma arminha, velho? Se eu não me engano, assim, a gente começa jogando com boot, mano. Não joga nem com personagem normal, tá ligado? Bastante punição. Os boot são facinhos de matar, velho. Eu não sei, na real, velho. Se ele te joga com boot logo de início ou não. Mas, enfim, mano. Basicamente, o vídeo foi esse, tá? Só foi pra mostrar pra você mesmo como é que se joga aqui no PC, tá? É o free fire, como você pode estar baixando e instalando. Eita, já metei o headshot no maluco. Caraca, velho. Que isso, mano? Ah, tá atirando, velho. Eu tô de hack. Não é possível, cara. Calma aí que tem os malucos aqui dentro. Que isso, pai? Que doideira. Ó, são boots mesmo, mano. Esse bagulho. É, joga com boot logo de início. Você consegue meio que matar ele fácilmente, tá ligado? Pô, tava conseguindo acertar a HS+, quando os caras estavam no alto, velho. E o louco? Eles estavam meio que caindo. Mas, enfim, cara. Basicamente, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenha gostado. Espero que realmente tenha curtido mesmo, cara. Caso você quiser ver mais vídeos, assim, desse estilo aqui no canal, beleza? Peço que você deixe um likezão aqui nesse vídeo, tá? Escreve aqui no canal se não for inscrito, mano. Ativa o sininho pra não estar perdendo os próximos vídeos aqui que eu estarei trazendo aqui pra vocês aqui no canal. Se você tiver algum amigo aí, né? Que quer saber como jogar Free Fire aqui no PC e não sabe como, é só você mandar o link desse vídeo aqui pra ele, tá? Pra ele poder estar baixando e jogando junto contigo, é claro, né? E é nóis, meu parceiro. Eu vou estar trazendo dicas aqui futuramente aqui de Free Fire, mano, aqui no canal e outros games aqui, tá? Então, caso você quiser ficar ligado, é só se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, tá? E compartilhar aí pra geral. E tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. O link do site vai estar fixado aqui nos comentários, tá? No meu primeiro comentário, meu mesmo, fixado. E também aqui na descrição do vídeo, é só clicar pra poder entrar no site e baixar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.